Música Programa Café no Bule, oferecimento Restaurante Chapaquente, no Polo Cultural Caruaru E Play Video Produções, seu sonho documentado para sempre Bem amigos da TV Criativa, começando mais um Forró Café no Bule com o Coroné Pincé Forró que dá oportunidade a todos os sofoneiros Pé de Serra de Caruaru e região Hoje temos a honra de receber aqui no Polo Cultural, no bar e petiscaria Chapaquente Bruno Silva e o Willian Show para vocês Um trio jovem Pé de Serra que a gente vai conseguir agora para vocês com uma boa música Forró Pé de Serra Música Feito espumas ao vento, não é coisa de momento Raiva passageira Manina que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas, que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando o fogo Sem saber direito a hora Nem o que fazer, eu não me encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Música 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 Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor, não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Manina que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas, que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando o fogo Sem saber direito a hora Nem o que fazer, eu não me encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo Amor, e de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Amor, e de uma coisa que você chegar Você curtiu aí o forró Pé de Serra aqui Com o nosso amigo Bruno Silva e o Willams Show E a gente vai conversar aqui um pouquinho Bater um papinho com ele aqui Com o Bruno Silva Bruno, tudo bem? Como é que tá esse trio Pé de Serra? Tudo certo Graças a Deus vai andando do jeito que Deus quer, né? Bruno, a gente quer saber de você Como é que você começou a música Ver até você Essa juventude aqui desse trio Pé de Serra gostoso, maravilhoso O coronel começou porque meu pai toca também, né? Como todo mundo lá de gravatar sabe E bem dizer, comecei com a sanfona Bem dizer, nos peitos, né? Em casa Aí começou assim Fui pegando paixão pelo instrumento E com 12 anos comecei a tocar 12 anos tu começou a tocar, né? O seu pai já tocava? Já, já Tem mais gente na família que tocava? Tem, tem meus tios Meu avô tocava também oito baixos Já vem uma família de músicos Bruno, como é que vocês se conheceram Esse trio maravilhoso aí Como é que vocês chegaram a se conhecer E hoje estão aí? Rapaz, esse aqui eu já conheci Há um bom tempo lá de gravatar, né? Que a gente tocava junto lá no mercado Tem um mercado cultural Mercado cultural de gravatar, né? E esse aqui foi uma história Que começou lá no Rio Grande do Norte Aí terminei conhecendo ele Ele veio pra cá também tocar comigo É o Willman? É, o Willman show Do Rio Grande do Norte E que cidade? Eu moro, resido, no momento Lá na cidade de Breginho Rio Grande do Norte Cidade de Breginho É Uma cidade de poucos habitantes Mas eu conheci esse rapaz aqui Gostei muito do forró dele Gostei muito do safonado dele E agora a gente tá aí junto Vamos aqui Ô Bruno Há quanto tempo de estrada Você já tem que esse forró pé de serra? Rapaz, já faz 5 anos, né? Que hoje tem 117 Comecei com 12, faz 5 anos Já 5 anos 5 anos É, e... Com o Willman Quantos anos de estrada Fazendo vocalista, tocando de grana É o seguinte Eu faço Toco forró pé de serra verdadeiro Com cultura nordestina Há uns 17 anos Então, minha paixão É tocar forró pé de serra Que é uma É uma paixão nacional, né? Forró pé de serra Então eu tô aqui pra Fazer a Animação pra galera dançar E esse forró que eu fiz Começou a Ativuir Coisas Novas, né? E a gente tá aqui pra resgatar Sempre, sempre o forró pé de serra Que é o Nosso rei Luiz Gonzaga Deixou aqui na terra Pra gente Sempre animar o porrão, né? Mas a gente vai deixar de bater um papinho aqui E agora vai com mais um Músculo pra você Um forrózinho gostoso Pé de serra Daqui a pouquinho a gente volta Músculo pra galera dançar Músculo pra galera dançar Essa caridade já só não me demora Quero uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou morrer na bandeja Nem tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, já só não me demora Quero uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou morrer na bandeja Quero uma mulher bonita que trabalha essa morró É pra ver essa garra, que é pra eu não ficar só O garçom não me preste, tô me errando e com prata Já logo essa caixada me faz essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faz essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faz essa caridade Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, já só não me demora Quero uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou morrer na bandeja Bem tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, já só não me demora Quero uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou morrer na bandeja Uma mulher bonita que serve a dançar porró É pra nó de um sagarrão, é pra eu não ficar só O garçom não me pese, tô morrendo de vontade Traga logo essa cachaça, me faz essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faz essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faz essa caridade Programa Café no Bule Oi gente, eu sou Cervantes, escolhendo social aqui de Caruaru Onde todos me conhecem Eu estou aqui na TV Criativa Com o programa Web Society Onde trago pra vocês notícias sociais de Caruaru e região Acessem e confiram TV Criativa, criatividade sem limites Programa Café no Bule Bem amigos, voltamos do intervalo Vamos conversar mais um pouquinho aqui com o Bruno Silva e o Willian Show Você tem algum CD gravado? Não, não, a gente tá em trabalho pra gravar esse CD agora Agora em fevereiro Quando passar o carnaval a gente tá já ensaiando já pra entrar em estúdio pra gravar Vocês tem alguma composição de vocês? Não, não, não Algum compositor, tem alguma música de alguém? Tem alguns compositores A gente fica à vontade, pode falar Tem alguns compositores que nós, que a gente pega a música deles assim e tal Diz que eles passam pra gente Mas aqui, autoral mesmo não tem não, ainda não Aproveitando e seja aqui, já que você toca no mercado cultural lá na cidade de Gravatá Todos os sábados, né? É Começa do meu dia lá É, meu dia Convida aí o pessoal de Gravatá e região pra fazer parte lá do mercado cultural? É, quem não conheceu o mercado ainda, é bom conhecer Porque lá tem muito forró Pé de Serra, música ao vivo, né? É muito bom lá Mas aí a gente bateu mais um papinho aqui com ele A gente vai tocar mais um músico no forrozinho Pé de Serra Daqui a pouquinho a gente volta Sábado de noite eu vou Sábado da casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar o couro e arrastar o bé Sábado de noite eu vou Eu vou pra casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar o couro e arrastar o bé Olha a beleza de Mariana Só tem pra dar Se o copinho que ela tem seu Ela é quebradinho mexe com a gente E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem Olha que eu vou dançar o couro Que eu vou me arrumar Da umbigada já ganhei seis E agora vou interar Os sete meninas são sete Pulos são sete Umbigada certeira escudo Os sete meninas são sete Pulos são sete Umbigada certeira escudo Como é que é a receptividade de vocês em gravatar? O povo de gravatar como é que recebe vocês? O Forró Pé de Serra recebe bem a gente lá Porque assim Em todo canto agora Por causa dessa crise Deu um Ficou um pouco ruim pra música Mas graças a Deus O Forró Pé de Serra não acaba não Não tem como acabar não Bruno, vocês tem Instagram Facebook Tem, tem Instagram Passa aí a tua agenda da rede social Instagram é Bruno do Acordeon Bruno do Acordeon É Facebook é Bruno Silva Bruno Silva O WhatsApp é o número de latim É o 81-996-94-1551 E tem o da O Bruno Silva E o WhatsApp também E o claro é o 81-994-25-5729 Ok, internauta Você conferiu aí A agenda As redes sociais De Bruno Silva E o Willian Show Nosso tempo é curto Nós vamos ficando por aqui E você vai ficar aí Com uma boa música Um bom Forró Pé de Serra Espero que você tenha gostado E até o próximo programa E você vai ficar aí E você vai ficar aí E você vai ficar aí E você vai ficar aí